VSLH11 hoje, atenção, atenção, já perdendo o fundinho, então vamos acompanhar esse vídeo aqui com atenção, você que está estudando VSLH11, está posicionado aqui no canal Ações e Moedas, estou posicionado com uma pequena fatia de risco e já tomando calor, então já vamos buscando esse vídeo para você antenado no mercado financeiro, na nossa bolsa de valores brasileira B3, querendo potencializar seu capital e também Calote, que fez toda essa movimentação de correção junto ao fundo imobiliário VSLH11, voltado a recebíveis, então aqui já falando em Calote, se você ainda não viu, já coloquei um vídeo também falando aqui, VGIA11, o VGIA11, que vem mostrando para nós aqui também, Calote Impactos, aproveite logo após o vídeo do VSLH11, já assista também esse vídeo do VGIA11 a respeito do Calote, então a cotação de SPENC e os impactos, será que teremos aí um outro fundo imobiliário impactado com uma correção alta, ou será que é apenas um movimento do mercado, observando também o que está acontecendo junto a ele? E aqui, junto ao fundo imobiliário VSLH11, você já vê comigo o IFIX, hoje então, sexta-feira, último dia do pregão, movimentação de muita expectativa e vou mostrar para você parte gráfica também, que estou falando a respeito da perda desse fundinho, preocupação para os amigos, então já coloque nos comentários se você está posicionado, qual o seu preço médio, para que a gente possa trocar também boas ideias. Então aqui, o IFIX da quinta-feira, dia 24, fechou em alta de 0,01%, e você teve aqui também os FIX que estavam aí performando melhor, as maiores altas, ficou aqui junto a 1,03%, KF ou F11, e aqui as maiores baixas, no caso aqui, tivemos o SAI11 com menos 1,72 e o nosso fundo imobiliário VSLH11, aqui que estou posicionado no canal, passando todos os estudos para que vocês possam estar em suas casas também, fazendo seus estudos, suas estratégias para poder rentabilizar, potencializar o seu capital e claro, como eu falo para vocês, não é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ativo do mercado financeiro, mas se você puder estar diversificando a sua carteira, diversificando, diminuindo o seu risco junto ao mercado financeiro, é bem interessante para você poder trilhar, então, junto ao mercado financeiro, uma linha próspera, buscando, então, a renda passiva tão sonhada por vários amigos, que vem aquela bola de neve mensalmente pagando pequenas contas, depois, possivelmente, todas as contas do mês, acrescentando também na sua possível aposentadoria. Então, aqui, você vê, então, VSLH11 ontem, fechando menos 0,79% e hoje, já vou compartilhar a tela com os amigos aqui, na corretora Clear, onde estou fazendo meus estudos, você pode estar escolhendo várias corretoras, layouts de seu interesse, para que você possa estar se adaptando ao home broker de sua preferência e busque, claro, por corretoras taxa zero, onde esse valor das taxas, você pode estar comprando mais ações, pagadores, dividendos, fala para vocês diversificarem suas carteiras, as criptomoedas, se você já tem uma carteira diversificada aqui no canal, vou pontuar para vocês também outras criptomoedas que tem na minha carteira, que estão despontando, buscando melhor rentabilidade, para que você possa estar estudando também. E, claro, os fundos imobiliários, que aqui você vai ver outras informações bem interessantes. Então, você já observa comigo VSLH11 hoje, já vou pegar e mostrar para vocês também, já subindo um pouco aqui o gráfico, você vê comigo toda aquela parte corretiva que tivemos dias anteriores, já mencionado para vocês em vídeos anteriores também. E aqui, então, o nosso posicionamento e já tomando calor com vários amigos. Aí, então, ficou marcado um possível fundinho anterior e você vê aqui a linha vermelha logo abaixo aqui, mostrando, então, que já está ocorrendo a perda deste fundinho. Claro, é muito cedo, apenas um dia de movimentação abaixo do fundo, mas já fica um alerta e um estudo também que já estou fazendo aqui no canal Ações e Moedas. Já vou compartilhar com os amigos para que você possa estar vendo o seu preço médio, os seus riscos que você está tomando, demasiadamente ou não, junto a um fundo imobiliário, junto a uma ação. Não dê ao IN, faça a sua diversificação e não pulverização também. Porque a gente fala em diversificar, o amigo já se empolga e compra 75 fundos imobiliários. Não que ele não deva, deva comprar. Mas, gradativamente, para que você possa ver o seu patrimônio estar crescendo, gradativo. Então, aqui, você já tem essa informação, onde já vou observando com vocês a parte corretiva, que é legal de ser estudado, a recente em todo esse movimento anterior, que você, pegando aqui, fazendo uma possível duplicação deste movimento aqui, como já está aqui mostrando a tentativa de perda do fundinho, está trazendo aqui VSLH11 a trabalhar na casa aqui de R$3,09. Então, é uma incerteza muito grande o mercado, mas o mercado começa a estar mostrando para nós que está trabalhando em uma movimentação corretiva ainda junto ao fundo imobiliário VSLH11. E hoje, você tem essas novas informações que mostrei para vocês, junto à parte dos FIIs, que também está mostrando a tentativa do IFIX de se fixar, não perder aí, como já falei para vocês, a preocupação aqui do canal é que ele não volte abaixo dos 3 mil pontos. Aqui, no momento, 3.109 pontos. Então, aqui, é legal para que, se você está querendo ingressar junto ao mercado financeiro, possa estar sabendo também que o IFIX aqui é um posicionamento do mercado voltado aos fundos imobiliários, para que você tenha também uma métrica, para que não saia aí comprando, observando quando está muito sobrecomprado ou também muito abaixo aí das médias, correto? Então, VSLH11, gosto de compartilhar com vocês essas informações, são estudos apenas, mas que já pode estar com vocês aí em suas casas, já fazendo também. A pessoa pode traçar aí um Fibonacci, observando toda a movimentação. Mas aqui, um estudo bem básico, bem objetivo, para que você possa estar vendo também, depois de tudo, que estamos observando, claro, aqui do fundo imobiliário. Você teve movimentação compradora, tentativa lateralizada, mais fluxo comprador. E agora, você tem aqui, esses candles positivos, com um movimento muito distanciado entre um e outro, e não mostra até o momento aqui, força compradora, e já também perdendo aqui, esse possível movimento, que estaria marcando um fundinho. Então, já coloque nos comentários, o que você está achando desse estudo, que estou passando aqui para vocês, no canal Ações e Moedas, para que toda a nossa comunidade possa debater, possa observar novas opções junto ao mercado financeiro, claro, de forma cautelada, sem colocar os pés pelas mãos, como estou mostrando para vocês. Aproveite após esse vídeo, já assista também esse outro fundo imobiliário, que também está passando por um calote, o VGIA11, que é interessante para que você possa estar trabalhando o seu mindset, observando, será que pode estar acontecendo logo mais com ele o que está acontecendo com o VSLH11 hoje? Claro que é uma outra vertente, vamos dizer assim, desse fundo imobiliário. A gestora também vem trabalhando bem, junto a um bom tempo recorrente, a parte dos dividendos. Aqui, junto ao VSLH11, estamos recebendo sim os nossos dividendos, mas com preocupação, sempre observando aqui, essa parte também do gráfico da cotação do investimento principal inicial que você fez para adquirir as suas cotas, se toda a parte dos dividendos estará podendo também, a médio e longo prazo, estar fazendo, claro, movimentação logo mais, acabando o calote, baixando a Selic. Então, observando com outros olhos, esse fundo imobiliário possa, novamente, gradativa, fazer a sua movimentação de melhoria da cotação e também já vem junto a parte dos dividendos. Então, trabalho médio e longo prazo sempre que você, antes de comprar qualquer ação, como eu falo para vocês, fundos imobiliários, já possa estar fazendo essa estratégia antes para que não seja aí, no metade, vamos dizer assim, do caminho, ser pego por volatilidade e não saber para onde estar indo com seus investimentos. Então, amigos, um vídeo bem rápido e focado junto ao VSLH11 hoje para que você possa estar estudando a sua liberdade financeira rapidamente. Então, obrigado pela parceria de vocês e logo mais voltamos.